Obrigado. Oi, Neida. Aqui no A. Pode falar. Na página 36, na praça empática, onde está escrito exemplarista, evolutivo, tal, tal, tal. Depois na última linha está escrito, inexistem progressos evolutivos úteis, né? Sim. Esse inexistem é uma afirmação lógica formal, ou seja, se inexistem é para valer, ou é, tipo assim, é difícil existirem progressos evolutivos úteis? É porque, veja bem, Jaquino, o que você está colocado antes, né? Talvez você esteja apegando apenas a um termo que é semântico, mas veja bem. Na hora que a gente olha uma pessoa que a gente considera um modelo evolutivo, não basta apenas adorar esse modelo, né? A gente tem que fazer alguma coisa por nós mesmos. E esse fazer alguma coisa por nós mesmos são as nossas reciclagens. Se não houver reciclagens, se não houver recins, que é a modificação da intraconsciencialidade da pessoa, e só ela pode fazer isso, não tem outra forma da pessoa evoluir. Entende? A pessoa vai continuar no mesmo patamar. Então, assim, aí inexistem mesmo. O termo é este. Não vai acontecer uma mudança, um progresso, a pessoa estaciona. Ok. Ok, obrigado. Tem uma expressão que eu já usei muito, que é, ainda não é. Isso, assim, assim, ainda não é aquilo ali. Isso, ainda não é. Há muitos anos eu escrevi um artigo que deu uma repercussão enorme, só por causa do ainda não é. Isso está nos meus livros. Agora, ó, vocês ainda não são serenões, mas estão no caminho. Está certo? Então, a esperança está muito forte aí. Agora, tem umas pessoas que a gente não sabe se são serenonas, né? Por exemplo, a Ivanilda está ali, a gente não sabe se ela é serenona. Quietinha, ela fala nada. Quieta, serena, do jeito que ela é. Tudo quietinho aqui, ó. Certinho, tudo. Isso é, a gente não sabe, né?